E aí, pai? Você dá trabalho, hein, pai? Pai, chega aí. Tu é virgem? Eu não. Pega as minas? Claro. Sério mesmo? É. Caralhozinho, vou lá, né? Vai pegar a minha unha em São Paulo? Eu vou levar você no lugar ali, pai. Aonde? 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 Ah, tá ligado, né? Bora, bora. Ó, eu quero olhar. De boa? Fih, você olhando, não olhando, eu falo dentro. Seguinte, rapaziada, tamo indo no mercado, vamos comprar travesseiro, lençol, o que mais? Ah, tá. Ô, pai, lençol, o que mais? Lençol, travesseiro, é... É cama? É como tem lá. É como tem lá. É lençol, travesseiro e a cobertinha, né? Tá macho. É. Isso é um novo trabalho, pai. Escolheu já? Pega cinco desse aqui, ó, quinzão, pai. Mano, o Alan é tão desenrolado que ele pediu e chamou as minas ali, pai. Quem é você? Chama lá, pai. Falei, mano, chama as minas ali pra não chamar não, papai, lá. Esse bicho é desenrolado, pai. Não liga, pai. Moleque é brabo, pai, lá. Vai lá, 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 lá. A gente tá fazendo compra, aí você vem e perturba do nada. Três horas... E, Anão, o que vocês estão fazendo aí, pai? Eu comidei ela pra manção, mas ela tá acreditando que tem uma mansão. É, desse tamanho, minha mansão, só acredito vendo aí. A mansão é grande. A mansão é grande, você que é pequena, só. É, tô desenrolando, hein, pai. Três horas, só acredito. Vocês treinam, pai? Treino, pai. Eu treino, tenho um estilo... Eu deixei de largar, eu larguei, mas queria voltar. Eu tenho um estilo de vida cetogênico, academia. Tu tá magrinha, mano. Cheio que o top. Obrigada. Ela tem uma academia também. Mas como que é essa noção aí? E essa sotuagem, deixa eu ver? Eu posso treinar a hora que eu quiser, tem uma aqui também. Eita, mas você fez a pergunta mais importante da vida? Pera, pera, pera. Antes de conhecer, conhecer, deixa eu falar pra você, pera, pera. Dá um minuto? Não, beleza. Antes de você conseguir ser qualquer mãe, você tem que perguntar, você é solteira, né, pai? Ah, é. Então vai lá e pergunta, né? Porra, viado. Essa manhã que nós vamos lá, nós se lasca. Aqui, aqui. Você tá solteira? Ah, eu sou. Você? Tô solteiríssima. Então, pera. Mas não tem, você é o quê? Não, não, não. Vem cá, vem cá, pega. Pera. Aí, meu pai, ela tá solteiríssima, velho. Sabe o que que significa isso? É macho, pai. É macho, é macho. Fala, vamos ajudar a falar macho, macho, macho. Então, tá difícil de estar. É a boa na tarde de noção, então? Tipo assim, agora? Que hora a sono aí? Que hora a sono? 3 e 22. É, 3 e 23. Meu, nunca ninguém me fez um convite inusitado no supermercado do nada. Olha só. Entendeu? Não, não. É o rap top, é uma grava, velho. Alguém do seu tamanho. Deixa eu ver sua mão. Nossa. Que bonita, né? Bonita. Ela tá tímida pra atacar, ó. Tá tímida, né? Tá um pouco. Por que você ficou triste quando ele pediu pôr a mão? Ai, deixa eu te perguntar uma coisa. Já tô fazendo carinho. Pode fazer uma pergunta? Você já tomou banho hoje? Eu já. E, 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 mas quando eu chegar lá eu vou tomar outro. Por quê? Só acredito vendo, hein? Por que perguntou se eu tô tomando banho hoje? Por quê? Porque eu só acredito vendo, né? Vixe Maria, pô. Tá fedendo ou tá chovendo? Ela quer te ver tomando banho aí. Caraca. Ela quer te ver. Ela quer te ver. Vai levar as meninas, pô? Bora, bora. Ó, ó. Já comprei tudo pra ir lá pra minha moção. Pai, você pegou, peraí, quantos travesseiros é? Cinco travesseiros e cinco desse. Aqui. Quatro e eu pego uma... A gente vai, amiga. Ai, eu vou. Solteiras, livres. A gente vai agora? Agora. Então bora que bora. Caramba, já que ela não descolou essas... Ah, mano, uma grandeza. Ah, não. Perguntou o nome delas, pai? Como que é o nome da Morena? O que é seu nome? Como é o seu nome, Ana? Ah, não. Ah, não. É Leonardo. O meu é Nay. É Nay? Por isso que eu vou. Porque já tem o Nay na camisa. Fui convencida. O meu é Jaqueline Santos. Ó, falou até o sobrenome, pai. Não. Tem que falar. Ó, Jaque. Qual o tipo de homem que você sairia? Tipo você. Ei, 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 ei. Nossa. Porra, rapaz. Aí ela mexe com o coração do pobre. Ninguém faz um meme aí, velho. Um meme. Por favor, Deus. Faz um meme. Peraí, fica aí agora. Peraí. Ih, pai. Ela mal sabe que eu gosto de magrela, velho. Ela tá me iludindo ao golpe, pai. Ó o golpe, ó o golpe. Tá aí, ó. Tá aí, pai. Ó o golpe, tá aí, tá aí. E aí? Eu vou cair nesse golpe. Claro. Peraí, só me abunda. Por que você que chegou? Você encontrou alguém na cama? Qual a ideia? Não, eu tava aqui. A gente tinha que comprar as coisas. Eu tava ali, pai. Aqui, ó. Pai, mas a magrela é muito gata, velho. Já convidei, pô. Tá doido? Perdeu a oportunidade? Peraí, peraí, ó. Daqui a pouco. No final de tudo, você vai fazer a boa. Você vai pegar meu celular, um selfie, e vai perguntar pra Maria se ela ficaria comigo. Tá. Sem ideia, pai. Macha. Tá. Daqui a pouco, não. Vamos iludir. Vamos fazer mais média, né, pai? Vamos dar voltinha. É, claro. Ela tá brincando. Ela não é graça disso, né? Qual é a mais graça das duas, pai? A Leirinha, eu acho. A Leirinha? Mas você dá conta, pai? É. Aí você fica... Ah, pai, vamos namorando fácil. Com facilidade. Vamos lá. Bora, vai comprar mais o quê, pai? Mas eu não me apresentei direito. Queria me apresentar. Sério mesmo? Sério mesmo. Você vai ter oportunidade por aí. Não, eu quero falar agora. Agora? É. Nesse exato momento. Nesse exato momento. Sabe por que é importante? Pode falar. Prazer. Prazer. Meu nome é Café. Eu sou quente. Eu sou gostosa. De fato, você fica acordada a noite toda. Eita, pai. Vamos ver. Pai, onde é que você encontrou essas minas, pai? Ela tá falando por nós, viu? A sorte tá aí, pai. A sorte não, pai. Vem cá, deixa eu te explicar. Vem lá. É o golpe, tá aí. É o golpe. Sai quem chama. Eu vou cair vindo. Eu vou cair junto. Pai, você não vai dar trabalho, pai. Macha. Pai, acho que não precisa ser tão agressivo, não. Não precisa falar se ela me pegaria. Chega nela e fala que o Toguro gostou de você. Aí você acha que... O que você falaria pra ela? Falar ela pra Toguro ali. Pai, você vai ser meu cupido, irmão. Mas vai no rolê, pai. Você só vai falar, vamos, macha. Vamos. Beleza. Então o que você vai falar pra ela? Agora não. Eu ia vendendo. Agora de... É... Eu vou chegar na bolha e aí vou falar, olha... O que você achou do Toguro? Ah, é... Ela vai falar, né? Ela vai... É da opinião dela. Não sabe qual é, pai. Ela acha que eu tenho que pedir pra loira ficar de canto. Fala, vai loira, fica ali. Porque vai que a loira me quer. Aí eu me lasco. E a morena não me quer. Exatamente. Então, pede uma loira. Fica aqui e pede a loira. Oi? Elas toparam com a gente. O carro delas vai ficar no mercado. Mas é o seguinte, pai. Vendo essa ideia lá. Eu vou ficar conversando com a loira. E tá. E você chama ela pras ideias. Pera aí. Beleza.